E aí galera, Alexandre Laps aqui, e finalmente a Capcom começou a liberar o gameplay de cada uma das armas de Monster Hunter Rise, incluindo os novos movimentos, ok? Nesse vídeo a gente vai fazer uma análise das duplas lâminas, o que esperar das duplas lâminas em Monster Hunter Rise, e também um comentário geral sobre os novos movimentos, beleza? Eu espero que vocês gostem, as redes sociais do canal estão na descrição, lives estão rolando lá na roxinha, procura por LapsTV, segue lá pra dar uma moral. Se você é novo por aqui, fica o convite pra se inscrever no canal, e não se esquece pra não perder nenhuma novidade, ativa o sininho aí do YouTube. Dito isso então meus amigos, vamos lá! Inicialmente eu vou deixar o gameplay puro, pra que vocês possam conferir na íntegra, e logo em seguida a gente vai assisti-lo de forma mais lenta, e eu vou fazendo aí os comentários pra gente poder debater um pouco, beleza? Vamos lá então! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto